Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo testando jogos de Playstation 3 na Orange Pi 5 Pro A pedidos então, testes do Playstation 3, jogos de Playstation 3 rodando aí na Orange Pi 5 Pro Lembrando que pra rodar os jogos de Playstation 3, seja na Orange Pi 5, 5 Pro ou qualquer uma outra Você vai precisar do armazenamento, tá? Ou você vai usar o NVMe ou o EMMC, tá? Um desses dois armazenamento você tem que ter, pelo cartão SD não vai dar porque são jogos pesados E exigem mais do sistema e vai ficar travando Então EMMC ou NVMe pra rodar aí na sua Orange Pi 5, tá? Pode ser qualquer modelo vai rodar aí de boa Eu não vou ensinar como instala porque é a mesma forma de instalar no celular É como você vai instalar no Orange Pi 5 Pro Vou deixar aqui embaixo nos comentários, não, na verdade na descrição É o canal que me ajudou, né? Que eu olhei lá o vídeo e eu consegui fazer facilmente instalar aqui na Orange Pi 5 Pro o sistema Então vamos lá, eu estou usando aqui o RP-CS3 e o AP-S3E Os dois são bons, tá? Eu gostei mais desse RCP, desse RP-CS3 O que que acontece? Tem jogos que vão funcionar melhor aqui e jogos melhor aqui, tá? É demorado pra instalar o sistema, tá? Pra instalar o sistema não é demorado Às vezes alguns jogos que você vai ter que ficar tentando até dar certo Porque às vezes não dá de primeiro, você vai instalar Às vezes demora também, tá? Às vezes tem jogos que é dois minutinhos, já abre o jogo Tem jogos que tem que demorar, demora mais ou menos uns 30 minutos Pra poder renderizar o jogo, tá? Então, não são todos jogos que funcionam Esse emulador tá bem no início Eu não fiz vídeo ainda porque, como eu falei, estava no início o emulador E agora já dá pra rodar, já dá pra se divertir um pouco, tá? Então vai usar bastante do armazenamento também aí da sua Orange Pi Vou clicar aqui no Street Fighter Street Fighter 4, tá? Rodou bem Lembrando então que jogos de Playstation 3 Estão rodando aí na Orange Pi 5 Pro Ou outro Orange Pi 5 vai rodar também Mas não são todos jogos, tá? O emulador ainda está no início do desenvolvimento Mas já dá pra se divertir com alguns jogos Vou botar um pouquinho aqui do Street Fighter 4 Vou mostrar pra vocês diretamente na tela E depois já deixo aí no final do vídeo Os jogos que eu conseguir rodar aí Nesse primeiro teste Estou testando aí uns 4 dias direto aqui Demora às vezes pra, sei lá, às vezes não dá certo o jogo Então eu vou pedir o seu like aí Se você quiser comprar o Moranje Pi Os links vão estar na descrição do vídeo, tá? Você pode comprar direto pelo AliExpress Assim você ajuda o canal Eu achei que não ia rodar o Street Fighter Entre outros jogos Mas rodou bem até Agora a resolução fica em HD Aí pode ver que ele fica compilando shaders Então tá aqui, tô jogando com o meu Firewolf, o meu Direwolf Flydigi Esse aqui é um Direwolf 2, controlezinho Eu não sei se eu olho pra Pra tela do celular ou pra tela da TV Mas vamos tentar jogar aqui Só pra mostrar pra vocês Que roda, tá? Às vezes pode ter algum bugzinho ou outro Dependendo do jogo não vai funcionar Então aí como vocês puderam ver Rodando A única coisa nesse emulador aqui Que quando eu tiro É pra sair aqui, ó Ele não sai Eu tenho que clicar aqui, ó Pode ver que eu vou Ó, eu clico pra sair Ele trava simplesmente o emulador Eu tenho que puxar de cima pra baixo E sair meio que forçado E entrar novamente, tá? Então aqui pra mostrar pra vocês É, em settings É, deixa eu voltar aqui Peraí Settings Advanced settings E vídeo, tá? É, ele tá em HD, tá? Esse jogo até roda em Full HD Tá? Mas eu deixo em HD aqui Depois temos ali também Pra mostrar pra vocês System Ivo Tá ali então É uma Mali G610 Que tem a Orange Pi 5 Pro Tem processador De 8 núcleos E esse modelo Ela tem 8 GB de memória RAM E eu tô conseguindo rodar de boa aí É, muitos jogos É, do Playstation 3, tá? Tem aqui o APS 3 Eu rodei o R-Type Por aqui Esse aqui é um pouquinho diferente, tá? Mas roda bem também Aqui os jogos até carregam mais rápido Às vezes Dependendo do jogo Então o teste de hoje é esse Mostrando pra vocês Vou deixar então o gameplay Com alguns jogos de Playstation 3 Pra vocês darem uma olhada E aí eu vou fazer Na sequência Mais algum vídeo Mostrando outros jogos De Playstation 3 aqui, tá? Se você tem algum jogo em especial Coloca nos comentários Que pode ser que no próximo vídeo Eu consiga rodar Lembrando que jogos muito grandes Às vezes não Não estão funcionando ainda bem Nesses emuladores, tá? Mas deixa aí Nos comentários Se for possível Eu incluo No próximo vídeo Mais jogos, tá? Então o vídeo de hoje é esse Se você quiser comprar Alguma placa Orante Pai Tem links na descrição do vídeo O vídeo de hoje é esse Valeu Tchau, tchau Street Fighter 4 It will fly at this location Mission started Who will come out on time Fight Tchau, tchau Sonic move Tchau! Aцевa! Aцевa! Hadoken! Hadoken! Shoryuken! Shoryuken! K.O. No! Let's pick up the pace! Fight! Hadoken! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?